Olá a todos! O SC Agricultura começa com o nosso quadro técnico Dica e Pagre. Um momento para aprender de forma bem prática a se beneficiar com as tecnologias disponíveis no campo. O assunto de hoje é o carneiro hidráulico. Esse mecanismo utiliza as diferenças de pressão para bombear água. O sistema aproveita a energia de um fluxo contínuo para gerar o movimento e realizar uma determinada função. Então acompanhe o funcionamento de um carneiro hidráulico aplicado na agricultura. Na Dica e Pagre de hoje nós vamos falar sobre carneiro hidráulico. Uma tecnologia antiga, mas que vem sendo resgatada pelos produtores. Aqui na região do Planalto Norte Catarinense, ela está sendo utilizada nas propriedades rurais com sucesso. Mas quem vai nos explicar todos os detalhes, o que é e como funciona o carneiro hidráulico, é o André, engenheiro agrônomo, extensionista rural da EPAGRE em Papanduva. André, primeiro vamos entender melhor o que é o carneiro hidráulico. O carneiro hidráulico é um sistema de bombeamento de água que não utiliza nem energia elétrica, nem energia de combustíveis fósseis, como a gasolina e o diesel. Ele funciona apenas com o desnível da água até o carneiro e essa pressão faz com que ele funcione e jogue a água em um nível mais alto. Por exemplo, de um açude, que esteja em uma região mais baixa na propriedade dele, para piquetes em costas mais altas, que ele precisa levar água para os animais. E aqui nós temos o carneiro hidráulico montado, fora de uso. E o André vai nos explicar melhor como é composta essa tecnologia. Ela é composta por um adaptador de mangueira de entrada de uma polegada, um adaptador de mangueira de meia polegada para a saída, as duas válvulas que eu falei, a válvula de poço e a válvula de retenção e a câmera de ar, que nesse caso está a garrafa PET que eu tinha falado. E o resto são conexões, tês, níples, para fazer o corpo do carneiro. E aqui dentro está a válvula que provoca pressão? Isso, essa válvula de poço, ela é feita com algumas adaptações. Precisa ser furada aqui, colocada esse parafuso, para regularmos a mola que tem aqui dentro, que tem que ser colocada. Essa mola é o coração do carneiro. É ela que vai fazer a válvula fechar e abrir a saída de água, bombeando assim a água para cima. Na verdade, aqui o produtor está usando para a olericultura. Para a olericultura, para irrigar seus olerículos. E com esse sistema, não tem problema de interromper a água para o abastecimento das verduras? Ele pode ter problema. Por isso que é recomendável, na mangueira de entrada de água, você colocar um filtro. Pode ser com um saco de ráfia ou com um saco de batatinha, aqueles amarelos, você amarrar bem na ponta da mangueira. Porque se entrar sujeira, pode dar problema. Não tem o gasto em luz, em nada, essas coisas, né? Trabalha por conta. Daí, não ocupa estar puxando a água com o motor também, para molhar as verduras, nada. Molha sozinho, tudo por gravidade. Trabalha 24 horas por dia? Sim. Sem custo para o senhor? Sem custo para mim, para mim não custa nada. E o produtor, que quiser saber mais detalhadamente como é que é formado esse carneiro hidráulico, André? De que forma que você pode ajudar? Bom, mandando um e-mail para a gente, a gente tem um material no nosso escritório, né? A gente pode mandar. E nesse material tem todas as peças que são utilizadas, né? O nome delas e o carneiro montado. Além de algumas detalhamentos, né? De suas vantagens, seu uso e etc. E qual é o e-mail? É empapanduva, empapanduva, arrobaepagri.sc.gov.br